Então, estamos chegando agora à pergunta que define o podcast. Eu gosto sempre de lembrar que não é uma pergunta que você tem que adivinhar o futuro, mas pode ser algo que você acha que vai acontecer, ou que você gostaria que acontecesse na nossa área na engenharia de software. Para você, Fernanda, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? A próxima fronteira, Adolfo, na minha visão, é algo maior, que não inclui só engenharia de software, que é a ciência aberta. Desde o meu doutorado, eu já tinha interesse em ciência aberta, principalmente no sentido de tornar os artefatos de pesquisa disponíveis, e os artigos abertos no archive, como você mencionou anteriormente, mas eu nunca tinha feito pesquisa sobre ciência aberta. E há mais ou menos um ano e meio atrás, eu fui convidada pelo Sérgio Soares, da Federal de Pernambuco, para uma colaboração num projeto de doutorado de uma aluna dele, que agora também é minha aluna, eu sou co-orientadora dela, Ana Paula Vasconcelos, para fazer pesquisa em ciência aberta. Inclusive, nós já tivemos até o nosso primeiro artigo submetido. E também, mais recentemente ainda, o Sérgio e eu começamos também a colaborar com outros pesquisadores brasileiros que foram os pesquisadores brasileiros que, na verdade, levaram o workshop de Open Science para o Cibsoft, que é a Cristina Von Flá, da Federal da Bahia, e o Edson Júnior Oliveira, da UEM, e também o Alcemir Rodrigues Santos, da Universidade Estadual do Piauí. Então, o Sérgio e eu começamos a colaborar com eles recentemente para fazer pesquisa em ciência aberta. E a ciência aberta, ela é muito importante para a construção de conhecimento em projetos de pesquisas. Ela ajuda, por exemplo, na disseminação de pesquisa. Por exemplo, se a gente coloca o pré-print lá do artigo no archive mais cedo, e ajuda até a garantir a questão de originalidade, porque tem uma data ali. E também ajuda em reprodução de estudos, por exemplo, que é uma necessidade. Nenhum estudo vai ser definitivo. Então, existe uma necessidade grande para a reprodução de estudos. No entanto, esse tópico de ciência aberta, ele não é tão explorado, especialmente em engenharia de software. Às vezes, eu encontro artigos que são relacionados a esse tópico, que não são de pesquisadores em engenharia de software, e eu acho isso um pouco estranho, porque nós construímos muitos protótipos e muitas ferramentas. Então, nós deveríamos ser muito bons, digamos assim, em ser advogados, em, de fato, compartilharmos bons repositórios com os nossos dados, com as nossas ferramentas, mas não existe nem pesquisa para avaliar como que, se a gente está fazendo isso mesmo ou não. Veja que aqui eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando da aplicação de ciência aberta e da pesquisa sobre ciência aberta. Inclusive, o trabalho dessa aluna de doutorado com o Sérgio, da Ana Paula, é sobre isso. Ela está investigando como que esse compartilhamento de artefatos tem sido no contexto do ICSI. Porque a gente quer ver em que pé que a comunidade em engenharia de software está, de fato, no sentido de abrir a pesquisa e de deixar utilizável para outras pessoas, para outros pesquisadores. Então, na minha visão, ciência aberta vai ganhar muito espaço nos próximos anos, porque isso já está começando a ser exigência em alguns países. Por exemplo, aqui na Holanda e em alguns outros países também, agências de financiamento de projetos, quando você escreve um projeto de pesquisa para pedir dinheiro, você já tem que incluir um plano de como você vai armazenar e distribuir dados e software. Então, isso está começando a ser exigência em alguns lugares. Isso está começando a ser olhado. Então, quer dizer, se a gente quer conseguir o dinheiro para contratar o aluno de doutorado, a gente precisa considerar a ciência aberta. E eu acho que isso vai começar a fazer com que os pesquisadores não negligenciem ciência aberta. mas, no entanto, apesar de eu achar que vai ter uma mudança razoavelmente em engenharia de software daqui a poucos anos, eu acho que para, de fato, atingir o potencial, porque isso é uma mudança de cultura. Ao invés de a gente pensar só no artigo ali, que a gente tem que escrever o artigo para ser aceito e o resto nós não consideramos, é um jeito de fazer pesquisa diferente, é um jeito de a gente compartilhar tudo. Então, desde o início da pesquisa, a gente já tem que ter isso em mente, a gente já tem que ter um plano para isso. Então, eu vejo que existe um caminho longo ainda pela frente para a gente, de fato, conseguir abraçar a ciência aberta, e isso requer várias coisas. Discutindo, por exemplo, com essas pessoas que eu mencionei, com quem eu tenho colaborado, na nossa visão, precisa de mais consciência das pessoas, precisa de melhor educação sobre isso. E também nós precisamos de sistemas de reconhecimento melhor, porque em concursos, por exemplo, no Brasil, o que conta são os artigos publicados, não importa se você tem um repositório ali brilhando e que pode ser utilizado. Então, isso foi um exemplo no Brasil, mas no geral, no mundo, nós precisamos de um reconhecimento um pouco melhor, de avaliar pesquisadores, olhando também pelo que ele faz, pela ciência aberta. Então, eu diria que essa seria a próxima fronteira, na minha visão. E aí Obrigado.